E a polícia civil prende membros de organização criminosa que tentaram matar um rival. Vejam vocês, dentro da delegacia, o nível de abuso desses caras. O grupo era especializado em roubo de veículos e atuava em Sobradinho 2 e também em Planaltina. Confira os detalhes da reportagem de Larissa de Paula. Desenrola na tela, Neto. A casa caiu para sete bandidos que foram presos em uma operação em Sobradinho 2, na Fercal e também em Planaltina de Goiás. Eles são suspeitos de integrar uma quadrilha de roubo de carros. Monitorados pela 35ª Delegacia de Polícia, em um dos vídeos é possível ver um dos marginais passando por uma rua com um carro roubado. Na casa de um deles, a polícia também apreende outros carros. Com muita violência e emprego de arma para roubar motos e carros. Dois desses criminosos presos, velhos conhecidos da polícia, são irmãos. E praticaram uma tentativa de homicídio no momento em que um de seus desafetos procurou refúgio entrando na 35ª DP. Porém, um dos criminosos, mesmo assim, desferiu um disparo de arma de fogo em direção à vítima, vindo a atingir uma das viaturas estacionadas em frente à delegacia. Essa é mais uma ação para diminuir a criminalidade na região. Ano passado, 19 carros foram roubados em Sobradinho 2. Também foram registradas 75 prisões por tráfico de drogas. Só que a polícia não dá ponto sem nó e, além das prisões, também foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão. Dos sete presos, dois eram traficantes conhecidos dos policiais.